Música A IFAESA se processa operador economia, nebe inventa folinsação, tamba, categoria e crime. Inspector Geral Autoridade Inspeção Fiscalização Atividade Econômica Sanitária No Alimentar, Ernesto Monteiro, declara operador economia Cira, Serreta Sansão, Banjira IFAESA, identifica, raça e preso, sasã, tamba, contra a lei número Rua Nolo Recensia, barra Rihon Rua Sanolo Recensida, nebe categoria crime. A baseia é decreto lei número 29, barra 2011, desculpa, para 2011, e nebe categoria crime. Rua Nolo Recensida, distributora, minha direita vai levar para o máximo de 13,20 centavos, 10%. Nela vende lixo e nebam. Checar que lixo e nebam, quando tem que estar com o normal, 12, depois saona, baixa, 15, a mesma tem que procurar. Observação Giameni e a loja no supermercado e a capital de Lihatudo, fosro quilograma Rua Nolo Recensida, saiba dolar Sanolo Recensida, centavos Lima Nolo, fosro quilograma Tolo Nolo, o dólar Sanolo Recensia, nomina o litro Lima, saiba dolar nem, centavos Lima Nolo, todo dólar rito. Casparina de Souza, Clementino Maya, Giamen.